Parou, 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 parou. O que você tá fazendo? Emendando o cabo, ué. Desse jeito? Mas não é assim que todo mundo emenda? Todo mundo. Isso aí fica tudo encaroçado quando a gente passa a fita. Deixa eu ensinar um jeito top. Você descasca uns três vezes de cabo, aí pega só um fiozinho e vai enrolando até a metade. Essa ponta que sobrou você divide em três. Faz a mesma coisa no outro cabo e encosta uma ponta na outra. Aí você vai enrolar cada chumacinho em cima do outro, de um lado e depois do outro no sentido inverso. É bom dar uma finalizada com alicate e no final, olha que emenda lindinha. Agora dá um puxão na sua emenda aí. Quem vê isso aqui vai aguentar alguma coisa. É um pouco mais resistente. E aí, você conhece alguém que faz aquela emenda mais feiona? Manda esse vídeo pra pessoa aprender um jeito mais legal.